Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu é o poder, pra sempre amém Te damos honra, Te damos glória Teu é o poder, pra sempre amém Te damos honra, Teu é o poder, pra sempre amém Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre amém Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Ele é o Senhor, Tua verdade mas sempre ganha Terra e céu, Tua glória contemplar Terra e céu, glorifica o Teu santo nome Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é o Senhor, Tua verdade mas sempre ganha Ele é o Senhor, Tua verdade mas sempre ganha Terra e céu, glorifica o Teu santo nome Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu